Alô, testando? Alô? Alô? E aí pessoal, estou aqui E galera, eu peço perdão por não ter conseguido Desculpa na verdade Por não ter começado a live mais cedo Às 8 da manhã É... Eu não sabia que eu tinha excluído Desinstalado do PC O Red Dead Redemption E também o Crysis 3 Também estava desinstalado Aí eu comecei a baixar ele Era umas 9 horas Umas 8 horas na verdade Foi a hora que eu comecei a fazer Tentei fazer live Aí O que aconteceu? A Steam não pegou a minha conexão toda Ficou baixando Ficou baixando muito Muito abaixo da média Da minha internet Aí terminou agora o download Terminou era 11h30 Aí eu Almocei E não aguentei esperar Até as 2 horas da tarde Para poder dar início A transmissão Beleza? Então eu comecei agora Ok? Então estou aqui com vocês Aqui jogando Red Dead Redemption 2 Eu avisei na O canal lá no YouTube Lá na comunidade do YouTube Quer começar? E aí Fernando? Fala alemão Eu alemão? Opa Estou bem Graças a Deus Estou bem Salve salve galera Que está assistindo a live Aqui ao vivo Beleza? E galera Para você que está assistindo Pelo YouTube Pelo sistema de Pelo Pelo vídeo de estreia Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o like na live E no vídeo aí Beleza? Já almoçou? Sim, já almocei Acabei de almoçar Na verdade E galera Estou jogando no PC Beleza? O que tem Para mim Tem nada Eu comi Marmitex É o cavalo Arthur Eu não estou perdendo com esses... esses fãs, Arthur. Você me conhece melhor do que isso. Nós temos que trabalhar aqui, nós fazemos dinheiro, e então nós vamos voltar para o oeste, para a liberdade. Eu não estou perdendo, filho. Bom dia, Arthur. Por enquanto eu não vou caçar, não. Esse personagem está me chamando para caçar, na verdade. Manda um salve para o... E aí, careca, beleza? Você não sabe que ficou careca aí. Amém. Amém. Por favor, alguém! Oh, Deus! Oh, Deus! Por favor, me ajuda! Eu me peguei. Oh, Deus! Eu preciso de medicina. Ou de um sifão. Tudo bem, tudo bem. Espere um momento. Oh, Deus! Vamos... manter isso entre nós. Você salvou minha vida. Eu te ganho. É isso, certo? Eu faço. Eu tenho que sair daqui. Oh, Deus! Eu não tenho que sair daqui. Eu não tenho que sair daqui. O que é isso? Ah, jogar? Esse aqui eu não sei jogar, não. Júlio, a gasolina está... 6h40. Eita, porra! Vamos fazer a missão aqui, então. Vamos lá. Eita, porra! Cara, eu já estou gastando 600 mil para trabalhar. Eita, porra! É complicado, Fernando. É, penso mesmo. É, penso mesmo. Como é que está? Uh... Hum... Vou comprar um... um cavalo. Ha, ha, ha... Show! Ei, Arthur! O que é isso? Você quer ir捕intor? O que é que você quer? Um elefante? Eu desejo. Não, eu vi um grande bairro, um dos maiores que eu vi. Eu acho que cerca de 1.000 lbs. Meu Deus, mas você precisa de me vir com você. Claro, vamos lá. E onde estamos indo, exatamente? Lá perto do rio Dakota? Pode levar um dia ou dois. Eu poderia fazer com um descanso desse lugar. Eu também. Houve um pouco de poucos semanas. Você precisa de qualquer coisa? Eu não acho. Eu tenho um pouco. Bem que os próximos anos Red Dead podiam ser dublados. Não, não. Eu adoro ela. Ela era um pedaço. Esse é tudo bem, mas não tem nada de pedaço. Eu estou tentando descanso esse pedaço grande do Shire por um tempo. Um descanso. Onde você pegou ele? Um grande pedaço de pedaço que tentou me roubar. Ele estava lá rodando, então eu... Bem, você sabe como é. Eu sei. Vamos levar ele para Valentine. Ele está no caminho. Tem um pedaço adequado lá. Vamos levar ele. Você pode comprar um novo pedaço. Coloque seu pedaço. Vamos lá. Ok. Bem, eu meio que gosto desse pedaço. Não tem nada errado com dois pedaços. E os estables sempre tem os melhores. Eu acho que você está certo. Isso vai ser divertido, Arthur. Você não vai? Não. Ele é um anel. Se eu for perto de ele. Um grande pequeno look em seus olhos. Não se torna para esse magnífico criatório. Só para pegar isso, cara. Vamos lá. Eu prometo que você não quer que você tenha que rodar aquele pedaço. O que está tão ruim com essa sada? Ok, veja se você pode pegar sua lega sobre essa bruta. Pronto, grande filho. Ok, vamos para a cidade. Não tem brigas de bar, por favor. Eu ouvi sobre isso. Eu vou fazer o meu melhor. Estamos indo agora. Pode ser embora um pouco de dias. Eles têm uma boa quantidade de barra de barra na palestra de valentine. São lindos maravilhosos. Eu costumava ter uma bonita. Sim, o que aconteceu com isso? Foi roubado fora do salão em Deer Creek. Ah, eu me lembro agora, apenas sobre. Isso mudou um longo dia. Sim, lembrou? Mac foi louco, tentando matar a toda cidade. E Davy foi passada tão fria que nós deixamos ele lá. Chegamos lá no próximo dia e ele se acordou e começou a beber de novo. Ah, eu me amarei aqueles garotos. E Jenny, também. Ela tinha algum lugar, aquela garota. Deve ser bastante difícil no Lenny. Você pode ver que ele estava amado na ela. Bem, Lenny e Jenny nunca poderiam ter funcionado. Isso é como Arthur e Martha, ou Bill e Phil. Ha, 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 ha. Talvez você está certo. Só se senta um pouco como a nossa sorte morreu com eles, também. Nonsensão. Nós vamos tudo bem. Só precisamos de dinheiro para voltar em nossos braços. Eu espero. Você encontrou uma maneira de descargar esses barra de barra? Não, ainda não. Eles ainda estão muito friais. Precisa ser feito certo. Tenho alguns barra de barra que eu estou procurando. Não deixe aquele grande bairro de você ir lá, Arthur. Ele está tudo bem. Tudo bem. Está tudo bem. Estabais estão apenas em frente. Ok. Vájame aquela grande bairro e... ...e você tem um bairro. Ok. Eu vou para a barra general. Falei algumas coisas para lutar com essa bairro. E aí, como posso te ajudar? Estou no mercado para um novo cavalo, algo forte e rápido. Bem, você está no lugar certo, eu tenho algumas bonitas no momento. E aí, e o que é esse aqui? Você quer vender? Eu vou mostrar. Você tem papéis? Não, sem papéis. Claro, isso vai afetar o que eu posso pagar, mas a sua sorte é in. Eu tenho um cara que está procurando um bom trabalho como esse por um tempo. Ele vai pagar um bom preço. Ou seja, eu sempre posso estabelecer eles aqui para você. Aqui, olhe. Vamos lá. Um... E as coisas que eu fiz errado, hein? Ok, parceiro, você trouxe um negócio, e um novo pão. Eu espero. Bem, eu não vendi nada além de bons animais. Você tem minha palavra sobre isso. Ok, vamos ver... Aqui estão os seus papéis. E para mim, um novo pão de pão. E alguns alunos. Obrigado. Ok, você. Você tratou esse cara bem. Eu sei que ele vai olhar para você bem. Ok. Uma escolha interessante. Quanto você pagou por essa coisa? Não tem muito. Ok, bem... Com alguma boa cura, você deveria ser capaz de fazer algo disso. Ok, vamos lá. Temos um carro antes de nós. Deixar o caminho. Então... O que é que estamos indo para? É chamado Ocray's Run. Na montagem, na montagem, na montagem de Cumberland Falls. Eu só espero que eu consigo lembrar como chegar lá. Na montagem das montagens? Eu não sei se achar sobre isso. Mas essa vez, nós estamos fazendo o chacin. Então, como estão as coisas com você e John? Fine. Não é sobre o tempo que você deixou isso agora? Foi um ano, Hosea. Ele nos derrotou por um ano. Eu falo com ele muitas vezes. Ele sabe que ele fez errado. Ele só quer colocar ele atrás dele. Eu tenho certeza que ele faz. Rarando com esse filho é uma coisa, mas há um código. Ele sabe isso. Ele não é trela, não é? Dutty e você quase morreu. Eu sei. Mas é feito. Já foi por um tempo agora. Ninguém mais teria sido bem-vindo tão fácil, depois de tão tempo. E você sabe. Talvez. Mas por favor, eu não sei que você colocou isso no teste. Ok. Eu acho que precisamos ir até aqui. Sim. Eu me lembro desse lugar. Moonstone Pond. Mas vamos ao certo caminho. Esse é o jantar lá. Bom. Nós conseguimos. Vamos lutar pelo outro lado. Não lutar. that's it. E algum nationalist? Show de bola! O que? Bodhi... 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 Bodhi, 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 Bodhi Bdeder. Eu lembro que no Xbox eu já fiz essa missão aqui. Só que não era com essa resolução e nem com esse gráfico, velho. Pra falar a verdade, eu nem mexi nos gráficos do jogo, só apertei pra jogar e já era. Deixa eu ver se tem algumas coisas aqui. Eu achei assim, borda e ver se aqui tá ativado. Deixa eu comutar aqui mesmo. Vou deixar o vulcão habilitado com certeza. Vou aplicar a alteração. Quem comprava? Beleza. Quase. Quase. Em? 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 ém? O que é isso? O que é isso? . 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 Tudo bem, estamos tarde. Vamos para a campar aqui. Claro. Agora, você tem um set-up. Estou cansado. Fiquei esse rabo, então. Eles são delicados em um fogo aberto assim. Lembrando que eu vou jogar mais ou menos uma hora e meia ou duas horas de Red Dead, depois eu vou partir para o Battlefield 4, eu acho, ou o Battlefield 5. Você quer algo de isso? Não, eu estou bem. Eu não gosto de comer tão tarde. Ok, depois de tudo isso. Ok, bem... Nós melhoramos ter um tempo. Eu quero estar na primeira vez para encontrar esse monstro. Ele melhor estar custando todo esse drama. Bom dia, Arthur. Você está listo? Deixa-me um minuto. Coffee? Esse fim de semana eu tenho que comer uma pizza, bicho, tô seco pra comer uma, pizza é bom, hein? E se ele fornece, nós podemos começar logo depois dele, pode você misturar esse bait para mim enquanto eu acabo com isso, bicho, 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 bicho Ok, acho que eu tenho isso feito É só que eu tô vendo ou tá um pouco escura a tela do computador? Será que é os gráficos aqui? Como é que tá pra vocês aí, pessoal, a tela? Tá tranquilo? Pra mim tá meio escuro a imagem. Mas pra vocês tá bom, depois eu vejo, depois eu vejo saindo lá. É, tem prêmio bom no Forza 2014, dá uma olhada lá mais tarde. Beleza, rola sim. Eu tava na área com o Bessie há anos atrás. Realmente? Eu não sabia disso. Eu imagino que você ainda se esquece. Todos os dias. Vocês dois já pensaram sobre sair da vida? E tanto? Eu tive que desinstalar alguns jogos do PC pra poder instalar o Red Dead Redemption? Eu não sei não se eu não desinstalei o Forza Horizon 4. Desinstalei o Forza Horizon 3. O Forza Mountain Part 7. Eu não lembro se o Forza Horizon 4 está instalado ainda. Se não tiver, eu baixe novo. Você sabe disso. Mas o Bessie e eu fizemos a funcionar. Por que? Você tem que fazer o Forza Horizon 4. Tá lotado de coisas... Conteúdos que vai pro canal no YouTube ainda. Tem um monte de vídeo endenizado. Assim que eu postar no YouTube, já vai ser deletado do PC. Vamos procurar por nós mesmos um bêro, não é? Vamos olhar por água aqui. Vamos ver se ele já está pesando de novo recentemente. Eu estou postando no YouTube o conteúdo e depois eu pego e deleto do PC. Porque eu não tenho espaço em disco suficiente. Só vim dois terons de HD. Olha os tracos, sangue, sangue, qualquer signo de ele. Depois termina a minha... Quando eu sei a do Forza Horizon 4, eu vou começar a listfar speed hit. Ficou de bola. Se meu primo vir em novembro, ele me ajuda. Não sei qual caminho ele foi. Tranquilo. Aperte o... Mistura o parate e vai olhar. Olhar de guia. Aqui. Em dezembro, nós vamos limpar o mapa do Breakpoint. Pode... Beleza, tranquilo. Os tracos vão para aqueles árvores. Pode deixar. O Breakpoint já está abaixado já. Ele e o Wildlands. Só alguns jogos que eu não jogo, quando estou jogando atual, que eu deletei. Mas é... Tipo... Eu... O Forza Horizon 3, como eu já zerei, então eu não vi o porquê ele está instalado, entendeu? Mas eu não lembro se o Forza Horizon 4 eu acabei deletando. Mas acho que não. Tá ali. Faz uma experiência, tenta jogar ele cravado nos 45 FPS. Vê se você se adapta. Por quê? 45 FPS? Não entendi, dozão. Não entendi. Espera um minuto. Algo está na terra aqui. Algo está com o peixe aqui. Algo está com o peixe aqui. Deve ter sido deixado por nosso amigo, acho que... Vamos ver se há algo mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô jogando a 45 FPS no Breachpoint. Talvez se nós dois jogarmos em o mesmo FPS melhora a configuração. Eu só... Especulação? Ah, sim. Então o Bridgepoint Que roda acima de 60 De boa Mas dá pra gente tentar isso sim Só não sei se na hora Da live Pode acontecer Que dê algum problema na transmissão Mas dá pra gente tentar sim Eu sei Ia sobrar o meu Não aguento isso É tenso, né? Tem alguma coisa mais na terra Just aqui Há uma coisa aqui Olha só Parece realmente fresco Eu acho que ele tem que estar perto Vamos continuar Vamos lá O Trio Ansi. Nós os perdemos? Por agora. Que pequeno optimismo, Arthur. Bem... O que você acha? Eu acho que... 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 Roda 75... De 60 a... Espera aí... Arthur? Vamos lá, antes de perder eles todos juntos... Vamos fazer uma chamada. Vamos bater aqui. Tudo bem, por mim. Vamos deixar o bago lá. Por esses boulders atrás, parece um bom lugar para isso. O máximo de FPS aqui no meu PC, que eu fiz benchmarking, foi 120 FPS. Na configuração muito alta. No outro eu não lembro. Acho que no outro eu acho que não roda, não. Ah, mas tem uma coisa. Eu testei esse... Esse FPS no Origin 5, né? No Origin 7 eu não sei. Vamos lá. 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 Nós vamos lá. Nós só o falamos. Eu sei, mas nós temos que fazer isso certo. E aí, Du? Você está ansioso pelo... 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 BF2042? Ou pelo Forza Horizon 5? Eu tenho sua capa? Ah! Caramba! Simplesmente! Não, são dois... Nossa! O velho não pico... Mas o velho não fez nada para me defender, velho. Eu acho. Foi divertido. Você sabe, Arthur Morgan, eu sou um pouco velho e me derrubado para estar depois dos maiores jogos. Você pode ter isso. O que é? É um mapa. Um homem em uma bar me deu. Bem, eu saí dele, mas isso é outra história. Ele disse que ele disse onde encontrar alguns animais realmente grandes. Obrigado. É um prazer. Você salvou a minha vida, Arthur. Eu acho que eu vou voltar para o campo para lutar minhas pernas. Você está vindo ou você vai atravessar aquele monstro? Bem... Você está vindo ou não? Eu vou com você. Vamos lá. Vamos ver se o Dutch... Eu não sei. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não sei. Nós temos que estar lá fazendo dinheiro. É. Nós estávamos fora do jogo mesmo. Sério? Não sabia não. Bom. E aí? Obrigado, Arthur. Eu provavelmente te dou uma. Não se preocupe. A placa captura 60 FPS. Tem que ver se não vai dar muito lag na live. Esse urso lendário só mata com arma lendária. Eu acho. Ah. Porque eu... O... Espera aí. Missão vai afim. Ah. Ah. Ganhei uma missão concluída. Acabei de concluir essa missão. Eu tenho jogo padrão. Somente eu não comprei esse DLC do jogo. Velho. Sabe quando você sente que dá para poder melhorar mais ainda do gráfico? Esse triplo aqui eu vou desistir. Está lá. Vou pausar. Não. Deixa aqui. Está no baixo. Eu vou deixar no alto. Ah. Por aqui. Por aqui no... Opa, 4X. É... Duas semanas para o... 2042? Acho que sim, velho. Deu lag em nada Nossa Eu acho que eu forcei demais Eu vou explodir o PC Restaurar pelo padrão Acho que duas semanas Vai ser dia 9 Não O 2042 é Dia 12 Do mês que vem Vou deixar essa conversão padrão mesmo É dentro dessa conversão padrão porque eu não sei configurar o jogo Você viu o lag que deu É dentro dessa conversão padrão O Forza Horizon 5 para mim como comprei versão padrão é standard né? Vai ser dia 9 Vai ser dia 9 Do mês que vem agora A minha noite Então eu vou começar a live dia 8 Às 11 da noite Beleza Tem que lembrar que não vou tomar remédio nesse dia Porque se eu tomar remédio de noite eu não consigo fazer live Ou eu tomo e tomo energético depois para não conseguir dormir Eita porra Eu acho que dia 10 Vai ser o preloader dia 12 Eu não lembro o horário Mas eu não lembro o horário Depois eu tenho que olhar Tem que olhar na Tem que olhar na Na origem Eu não gosto Eu quero dizer Eu gosto ele até menos do que eu gosto de você Do semana Será? Nenhum Tendo Ok então Partner Por que não Você pode pegar um pouco de nós lá Tem que olhar Certinho Eu tenho isso Dutch Deve ser divertido Tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esperamos que você não está tentando nos trancar, O Driscoll Eu não sei o Driscoll Você é certeza que o diabo Você é certeza que o diabo John Phil Come aqui Nós temos uma chamada social que precisamos fazer Onde estamos indo? Uh Nós estamos indo para as costas Após valentine Eu vou te mostrar John, você pega esse pequeno ralas Com você E não tem nada Você matou ele Claro Você vai pagar seus amigos Nos respeitos Ele nos levou para o colo? É o que ele diz Vamos lá Eu estou levando você para ele Olha, eu vou te dar mais direções Quando estamos perto Mas se eu sei onde estamos É o próximo valentine Tudo bem, eu vou levar Só duas semanas Para poder começar O BF 2042 Será, velho? Quem é tão pouco assim? Se for beleza Depois eu vou dar uma olhada Mas se quiser olhar para mim Olha, dia 10 é o preloader E dia 12 começa a jogar Mas o horário eu não sei exatamente O horário que vai começar o servidor Isso é para quem fez Isso é para quem fez a compra Do versão gold A padrão Acho que ele sai dia 22 Se semana Começou Daí Semana que vem É outra Ah, entendi Então tá perto então Do lançamento Que bom O problema galera A gente come a marmita Que dá muita sede Eu tô Tá boca seca pra caramba Será que vale a pena Se na Greenpeace Para poder conseguir jogar O Porza Dia 6 Ou dia 5 Não lembro muito bem A versão do meu Porza O padrão Ou standard Não sei Vou pensar no caso Dá 5 reais A assinatura Uma coisa Além de você Smelendo engraçado Você é o primeiro O Driscoll que vai jogar Ah E desculpe de respirar Na minha neve Agora vamos para a esquerda O Rod vai nos levar E por volta Compensa assim né 5 reais não Compra É verdade É com a cola Tá 8 real Pelo lugar que tá 10 Dezão Mano Save seus cavalos Nós temos que cair Vocês sabem 8.50 na verdade A Coca-Cola tá No mercado Quando eu fui comprar Uma vez 7.10 a gasolina Eita porra É que tá Babui tá osso 7.10 7.10 7.10 Como nós gostamos Esses Mongrel Você está Desenvolvido Como eles Você está Para sobreviver Como eles Você vive Ruff Você vive Horto Você vive Você vive Na nature Você está Para você Você está Para você Vê Isso é Por que você está Em O Driscoll O Driscoll Você está Para sobreviver Você está Para viver Última vez Que deu A passeada Que deu uma passeada Que estava 4 e 5 Entendi Ah que você deu uma passeada Entendi errado E o número No lanchonete Que da skin Quando tinha lanchonete Antes de fechar Está 8 reais A O A 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 Está Quase Dobrando O valor Aqui 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 Swear Isso É O É Com Ok Agora Corte Lá Aqui Vamos Lá 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 Os personagens não correm velho, estão apertando shift pra correr e eles não correm. Eu disse, fácil! Ei, o que foi isso, hein? Paul... Olha aí! Ei, voltem ao seu cão! Peguei-me, ok? Não é longe. Nós talvez compartilhamos um cão, mas não somos amigos. Lembre-se, estou assistindo você, todos os momentos. Eu não vou te achar agora, vamos lá! Vai ser suicídio! Você vai morrer, garoto. Mas você vai perder suas mãos primeiro. Deus do céu. Só por cima do rosto. Ok, descanso. O caverno está em a limitação lá. Há um monte de filhos escondendo lá também. Estão esses caras armados? Armados? Brunos? O que são os estrangeiros? Sim. Em Coal Modrisco? Ele vai escondendo em casa. Ele vai passar por lá. Ele vai passar por lá. Ele vai passar por lá. Tem alguém que vem. Então, quem vai dizer que não tem nada para o pot? Deixa eu pensar. É o cara que espere o jogo, eu acho. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Não. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos esperar. Então, você pode dizer que eles sejam. Sim, sim, sim. Se alguém realmente vai esconder o mensagem, ele vai ser assim. Ele vai ser assim. Sim, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós não precisamos de nada. Vamos lá. Ele vai ficar. Ele vai ficar. Ele vai ficar, Williamson. Ok. Eu tenho ele. Eu vou dividir meus braços no reciproco! O que é o plano para? Vá-lo donde eles não se ouvirá! Quando eu Believeiro, você me mexE! Bla-la das distâncias! Posso fazer esse video! Estão seguindo já, já? O que é isso? 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 O que é isso?